Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês. Eu sou o Rio Gleim Fagundes, hoje é dia 20 de maio de 2020. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link pra esta matéria. O Cardosão, lembra do Cardoso que defendeu a Dilma? Pois é, ele resolveu fazer uma comparação entre as reuniões ministeriais de Dilma com as de Bolsonaro, gente. E não deu muito certo não, não deu mesmo. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, Aperta aí o sininho das notificações, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link pra esta matéria aqui. Além de conta bancária pra aqueles que quiserem ajudar o canal e dar uma forcinha pra gente. Vamos à matéria, olha só que interessante, gente. Cardoso e as reuniões ministeriais do governo Dilma, mãos ao alto, excelência. Vocês vão entender isso aqui já já, gente, olha só. Eu vou dizer uma coisa, tudo que o Bolsonaro fala incomoda esse povo, nunca vi na minha vida, cara. Vamos lá, ó. Momento de humor impagável. Debatendo se o vídeo da reunião ministério deve ser divulgado no todo ou em parte. O petista José Eduardo Cardoso, advogado-geral da União e depois ministro da Justiça no governo Dilma Rousseff. Esqueceu de colocar, né, que ele defendeu aqui a Dilma no impeachment, mas tudo bem. Afirma que, no governo de que fiz parte, as reuniões ministeriais eram reuniões solenes, com toda formalidade. Eu tratava a presidente de senhora presidenta. Ela tratava a mim e os demais ministros de vossa excelência. Nunca se falou um palavrão. Oh, meu Deus do céu, eu tô até comovido. Que coisa linda, meu Deus do céu. Dá até pra chorar, né, gente? Meu Deus. No governo do qual o senhor Cardoso fez parte, assaltaram ou continuaram assaltando, ou melhor, dizendo a Petrobras, roubaram a Eletrobras, quebraram de tanta roubalheira os fundos de pensão das estatais, fizeram a alegria das empreiteiras que, em sinal de gratidão, criaram até departamentos só para distribuir propinas aos petistas e aliados, vossa excelência. Em suma, o governo do qual o senhor Cardoso fez parte, assaltou os brasileiros. Mas vejam bem, calma aí. Fez tudo isso de forma muito solene e polida, sempre chamando a todos de vossa excelência. Isto é um assalto? Vossa excelência poderia, por fineza, passar a carteira e o celular? Muito grato, excelência. Muito boa. Obrigado, senhor Cardoso, por nos proporcionar, ainda que involuntariamente, esse momento de humor. Ajuda a distrair nesses tempos de quarentena. Não, cara. Marcelo Rocha Monteiro é o nome do cara que escreveu isso aqui. Procurador de Justiça, da onde que ele é? Marcelo Rocha Monteiro. Procurador de Justiça do estado do Rio de Janeiro. Tá aí. Gente, é o autor aqui. Cara, eu fico olhando assim, gente. É um absurdo em cima do outro, como eu nunca vi, cara. Como é que pode, mano? Como é que pode, gente? É, é, é... Você vê que interessante, gente? Até na hora deles tentarem fazer uma comparação, pra ver, pra dizer assim, nós éramos melhores. Até nessas horas eles pagam mico, gente. Como é que um cara, como o Cardoso, esclarecido... Porque o cara é esclarecido, gente. Vamos ser sinceros. O que esse cara fez pra defender a Dilma Rousseff, meu irmão? Olha, ela foi impeachment porque não tinha jeito mesmo. Não tinha. Porque se tivesse algum jeito, esse cara tinha conseguido. Porque o cara tinhoso deu nó em pingo d'água a esse menino. Deu nó em pingo d'água. A verdade seja dita, Cardosão, deu nó em pingo d'água que eu vou falar uma coisa. Teve hora que até eu achei que a Dilma era inocente. De tanto que esse camarada trazia, né? Mas, enfim, foi difícil. Não teve jeito. As provas estavam lá. A pedalada que ela deu foi boa. E aí não teve ponto de correr. Mas que esse menino fez... Fez. Tem que tirar o chapéu pra ele, né? É porque não dava pra esconder mesmo a pilantragem. É o tipo do grupo da coisa que, assim, é... Só se ganhasse no papo mesmo. Mas não teve jeito. Mas que ele é bom de papo, o menino era. Enfim. E aí eu fico admirado, rapaz, que um camarada desse venha tratar de fazer essa comparação com as reuniões ministérias... Sabe qual é o problema que essa turma não entende, gente? É justamente essa diferença que o povo abraça em Bolsonaro, cara. Bolsonaro não tem o politicamente correto. Ele não tem esse negócio de, sabe, de discurso bonito. Ele não tem esse negócio de palavras bonitas. Não. O cara fala o que tem que falar, o que pensa na bucha, de um jeito que todo mundo entende. O primeiro pronunciamento dele na questão do coronavírus... Isso deu um pau, a mídia, o jornal, tá... Deu uma... Isso foi um nó que não deu tão... Os caras fizeram... Mas a população continuou do lado do presidente. Sabe o que é interessante? A população compreendeu o que o presidente estava falando. A imprensa distorceu, remoeu, pegou palavras lá e tal, petrechos e fez aquela pandemia toda. Quase mataram o Brasil inteiro, né? Mas o povo entendeu o que o presidente falou. Essa é a grande questão. O cara fala palavrão... Ih, aí eu vou fazer que nem o Bolsonaro... E daí? E daí? O que adianta o cara... É o que eu vejo o famoso... O que adianta os discursos bonitos? As frases do telepronto... Apesar que no caso da Dilma, nem as frases do telepronto deram o jeito. Mas o que adianta frases bonitas? Discursos... Bem elaborados, eloquentes... Comoventes... Enquanto na realidade os caras assaltarem e destruírem o Brasil. O que adianta uma reunião ministerial toda educadinha? Ai, vossa excelência... Ai, vossa majestade... Nossa, vossa senhoria... Milorde... Milade... Ai, meu Deus... O que adianta essa palhaçada? Enquanto roubam o povo brasileiro... Saqueiam os cofres públicos... Destroem os patrimônios... O patrimônio público... Usam das estatais... Que eles estão loucos porque Bolsonaro quer privatizar... Eles não querem privatização... Porque uma vez que privatizar sai do controle do Estado... Saindo do controle do Estado... Acabou, meu irmão... Não tem mais mamata... A mamata dessa turma estava toda nas estatais... Mas tudo bem... Saquearam as estatais... Destruíram os fundos de pensões... Que a aposentadoria... Pessoa que trabalhava... Foi tudo pelo brejo... Mas tudo de forma educada... Tudo de forma... Polida... Não... Fala pra mim, gente... Dá uma olhadinha... João Dória fala bonito... Que até comove, né... Mas olha como é que está o povo em São Paulo... O que adianta esse discurso bonito? Tá, eu sou mais dessa reunião aí do Bolsonaro... Ministerial... Com palavrão e tudo... Mas qual é o resultado que a gente tem? Um presidente preocupado com o povo... Um ministério... Trabalhando pelo povo... Se esforçando... Pra trazer algo... Alguma solução... Pra o povo... E o mais interessante... Procurando atender a vontade do povo... Qual é a vontade do povo hoje? Voltar a trabalhar... E liberar a hidroxicloroquina... Simples... O que o presidente está fazendo? Levando paulada de todo lado... Mas está lá... É a bala comenda... É o papo a zoando... Mas está lá... Na linha de frente... Brigando pra... Sabe... Com palavrão... Com o Idaí e tudo... Mas está lá... Apanhando lá... Em nome do povo... Eu prefiro um presidente assim... Que não tem papa na língua... Do que um presidente que fala bonito... Que fala polidamente... Que não erra os S's... Que não come os R's... Que fala tudo bonitinho... E que rouba o uso... Eu prefiro um presidente assim... Que fala desse jeito... Porque pelo menos ele é o povo... Esse cara representa o povo... Se ele está com raiva... Ele mostra que está com raiva... Se ele está abusado... Ele mostra que ele está abusado... Se ele não aguenta... Ele explode e dança... É disso que o povo gosta... O povo não quer político... Mas aquele político que... Chega na frente... Senhoras e senhores... Brasileiros e brasileiras... Eu estou aqui para falar... Sobre o plano de governo... No qual nós vamos... Manter vocês isolados... Por um período de tempo... E continuaremos roubando vocês... De formas escondidas... De forma escondida... Mas garantimos a vocês... Que deixaremos uma esmolinha... Para que vocês possam... De novo... Mais na frente... Serem roubados por nós novamente... Tá? Não que se dane isso... Ninguém está preocupado com isso não... Nós não queremos um presidente... Que fala bonito não... Nós queremos um presidente... Que trabalha pelo povo... E aí o Cardoso... Ele comete a infeliz... Ele... Ele comete... A infeliz... Ele comete a infeliz... Como é que se diz? Ele comete a infelicidade... De tentar comparar o governo Dilma... Com o governo Bolsonaro, gente... E é óbvio que não vai dar certo... Porque todo mundo conhece... Primeiro que... Já tem um problema... Dilma... Eu fico imaginando... Se no discurso de Dilma... Era do jeito que era... Como seriam as reuniões... De Dilma Rousseff... Fala pra mim, gente... Não... Me diz... Como seriam as reuniões de Dilma Rousseff... Alguém consegue imaginar... Como seria... Ela... 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 Fazendo as reuniões... Será que algum ministro... Entendia... Alguma coisa do que ela dizia? Não, gente... Para e pensa... Eu fico imaginando, cara... Agora... Até fiquei curioso com esse negócio... Será que alguém conseguiu... Conseguiu entender o que a Dilma falava nas reuniões? Eu acho que é por isso que o Cardosão gostava das reuniões... Porque acho que ele devia se divertir bastante... Rir até umas horas da Dilma... Quando ela começava a falar... Porque eu vou dizer uma coisa, meu irmão... Tá aí, gente... A matéria... O Cardoso tenta... Tenta aí, de alguma maneira... Dar uma criticada na reunião ministerial do Bolsonaro... E no fim das contas, gente... Eu não sei... Você vê... A Dilma, esses dias... Foi criticar o governo Bolsonaro... Sobre o negócio dos militares... Da violência... Inventou o tal do suicídio... Essa foi muito engraçada... Enfim... Teve outra aí... Teve... Qual foi a outra? Meu Deus... Teve outra da funkeira lá... Esquerdista também... Que foi falar sobre o Pum da Vaca... Eu fico imaginando... Meu Deus do céu... O que foi que o governo Dilma... O que foi que o PT fez... Meu Deus do céu... Que herança maldita deixou pra mãe... Mas enfim... Canal Brasil Notícias... Tá aí, gente... Voltamos com mais informações... Ô Cardozinho, menino... Você já sei comediante...